Olá, meu colega médico. Você quer ingressar na área de medicina integrativa, mas não faz ideia por onde começar? Sonha em ter uma agenda tranquila, mas altamente lucrativa para viver com conforto e segurança, sem dedicar a maior parte do seu tempo a plantões e atendimentos superficiais? Meu nome é Ronald Canejo, sou médico, professor, palestrante e criador do curso Prática Clínica em Fisiologia Hormonal, um curso que te guiará para uma carreira de segurança e sucesso. Te asseguro que já passei por tudo que você está passando e sei o melhor caminho para se tornar um profissional de destaque dentro da medicina integrativa, seja qual for a sua especialidade. Preparado para iniciar o curso em direção a uma carreira de sucesso? Garanta já sua vaga com 40% de desconto, clique em Saiba Mais e participe!